Música Eu não tenho pra onde eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai Eu vou voltar pra casa do pai Eu quero o favor da casa do meu pai E repousar tranquilo nos braços do meu pai Do meu pai Eu vou voltar pra casa do meu pai Eu vou voltar pra casa do meu pai Obrigado.